Chegamos, hein? Novamente daqui da laje, céu azulzinho E vocês não sabem o que eu trouxe aqui no porta-mala Uns presentinhos exclusivos Que a gente ganhou lá em Indaiatuba Além disso, tá minha carretilha aqui com a nossa linha preparada Nossa linha mais que especial Tem essa bolsa de pipa aqui, que tem nossos pipa de sempre Tá uma zona isso aqui, tem que organizar, né? Rede, consegue me ajudar aqui? Ui, paçoquinha, que saudade, viu? Ui Vai sair tudo de uma vez Esse aqui que eu quero testar hoje Olha o brilho, olha o brilho Vamos subir na laje e ver no que dá Tudo presentinho de Indaiatuba Esse aqui também parece estar na ave, tá? Brilhantão Tem esse brilhante aqui também Eu só não me engano, foi o Cauê que deu Baixa a rede Olha o soquinho olhando Vamos começar por esse, Rê? Bora Esse tá diferenciado Esse eu quero testar muito Aproveitar que o vento tá chegando agora Olha o coqueiro ali, ó O vento tá chegando Tava zero vento até agora Segura aí Vamos tentar se organizar aqui pra entender Estirante já tá feito, né? Estirante tá... Não, o menor xepô isso aqui Você não tem noção Lá no festival de Indaiatuba Que é só bambu, bambu Ele xepô esse raião, bambu, bambu Se funciona, eu não sei Eu não vi isso aqui no alto Mas vamos testar agora Deixa eu só entender o que tá acontecendo aqui Porque como foi xepado Tá dentro desse modelo, né? Nossa, esse tirante é aqui embaixo, ó Essa rabiola, será que é toda dele? Eu sei, tinha bastante rabiola mesmo E ainda até cortou pra entrar dentro do carro Então vai andando aí Tem uma linha junto Eu não sei se é do pipa, se é chicote Estamos descobrindo agora Ih, ó, ó, ó a rabiola Doei Esse daqui vamos deixar pra daqui a pouco? Vamos testar esse daí Só vou tirar do chão, se não passar Que eu vou comer Vai mijar Aí não dá Será que vai dar certo? Acho que não Mas vamos tentar Será que vai ter que envergar isso, não? Acho que não Puto, o vento parou de novo Parou de novo? Olha o coqueiro aqui, ó Aqui também tem um coqueiro Ah, mas esse mexe mais pro outro Só não sei como que eu vou amarrar aqui Eu vou amarrar assim mesmo O tirante tá zoadão, mano 459, nossa Oita Segura a rabiola ou não? Ih, deu um tapa Ih, deu um tapa Estourou 429 429, nossa 429 429 59 Amor, o vento que tava Aquele dia Levava qualquer coisa Tem que ser um ventão Pra gente testar isso Olha o Thiago aí Vamos deixar pra uma próxima oportunidade? Aham O Thiago já tá chegando Liguei pra ele Falei assim Mano Vamos fazer um combate Large versus Rua então Esse pipa eu vou deixar pra depois Quando tiver um ventinho melhor E agora vamos apelar com as nossas raias, né? Aquele conteúdo que vocês gostam Conteúdo sensacional Preparado, patinho? Trouxe o ventilador? Thiago já subiu Pra quem não acompanha o canal dele Tá aí na descrição Relos de quebrada Conhece esse pipa, hein? Ixi Foi esse que você deu uma latada Na cabeça da Renata Pra pegar, né? Já botou uma rabialinha solar E vamos que vamos Mas será que sobe mesmo nesse vento? Você tá muito positivo hoje, hein? Vamos tentar Vamos tentar Olha aí como que ele veio avançado Olha o brilho Tá maluco, ó Parece especial Olha essa azulzinha A minha é essa rosa E essa amarela Tudo linha 10 Ele que tá apelando com linha 4 O vento fraquinho A mais fina é 4, tá vendo? E a gente tá esperando Os moleques chegarem aí Pra fazer um combatezinho com a gente Vamos vendo o que dá Vai ficar pesadão Por causa da água Tá solto? Que não tá subindo Por causa da água Tá aí, pá? Consegui, consegui Consegui, gente Tanto a cena E a Rafa aqui, ó Segurando a rabialinha Tá solto? Tá solto? Esse daí tá bonito, hein? Fá Céu, louco? Como que ele subiu isso? Você entende? Apelação ou estratégia? Apelação ou estratégia? Ai, porra! Ó, mas depois eu puder soltar Quando você for esticar Tá mais? Ó, mas depois eu puder soltar A porta da casa dele Esperando ele, ó Tem uns quatro pessoal ali Quatro, cinco Sei lá Não conseguem chegar direito Ah, é Tá chamando ali, Thiago Você vem soltar pipa Vai estar cheio de B.O. Pra resolver, pô Caraca, ele conseguiu meter Linha mesmo, gente Ó Se eu não ia conseguir, não Pô, tudo eu Ah, será que a mãe abre? Será que a mãe abre ou eu vou ter que ir lá? Para aqui, então Você grava? Nossa, mãe Olha aí, Paçoca Olha, olha, Paçoca Ele tá aqui Uh, é isso que eu tô falando Eu me senti até aquele cara do Toy Story, sabe? Mano, Paçoca tá morrendo de medo Que lança o Buzz e o Woody no foguetinho Foguetes explode Nossa Deu bom? Cagado Vai jogar todos de uma vez? Deu bom Uh Agora sim, ainda abaixou o sol Eu acho que eu fiz merda Você acha? Oi, chapa Desbala aí, por favor Embolou Ah, ele já fez merda Mas o amigo dele vai desenbolar Você fez merda? Um carnaval, não? Não Você é burro, cara Que loucura Estão batendo palma Fala, estão batendo palma pra ele Era pra tirar pra desenbolar Nossa E esse aqui também? Isso é porque você fica me zoando Você tá pior que eu Olha o soltão lá Porque tudo que passou E agora eu vou pegar o pico da massa cheia Pra que tava mal bom? Não, eu vou saber que vão pegar Meu Deus do céu Os três ali, ó Tentando pegar Pegou Pegou Foi Acredita E o Thiago botou no alto Acredita Nossa É doido Os pípulos Tá sobrando Olha como é murcha Olha isso aqui, ó Deixa eu sair de perto É fibra? Mentira Lá de tudo Cuja Olha o cerveja É fino Olha, quem faz esse aqui Já faz um parado Nossa Pode puxar Não tô louco Olha isso Olha isso Engana a boca, hein Engana a boca Parece que é bom Bom, bom, bom Olha e pá Caraca Aí sim é o nosso Bora, fadinha Chegou Vem Esse daí Sobe até a pipa rosa Nossa Nossa, tem um chicote Amor É o chicote Já tomei bastante relo Pra esse chicote Ouviu, Fá? Que? Ele falou que já tomou Bastante relo Pro seu chicote Acontece, né Que essa é raviolê O meu parece que nem tem raviola Parece só ali no meio Corte, corte Bonito Onde o Thiago fazendo merda? Ó É por isso que ele não veio pra lá, gente Entendeu? Ele colocou pipa molhada na linha? Ele nunca aparece Eu acho que ele resolveu aparecer no Thiago Agora é grava falando que apareceu um pipa Grava, grava Ih, caiu Caiu Nossa senhora Apare, Thiago, para Caraca, de onde que veio isso, mano? Entenda, cara É um senhor Ó, vai parar já Vou abrir, ó Nossa senhora Eu não entendi nada Do lado apareceu um lu A gente fofocando A gente fofocando A família e tal Ó, vai parar de novo Meu Deus Olha o míssel Tá maluco Nossa, eu não sei nem quem cortou Foi você, né? Foi você Olha o outro ali Quer que eu nem gravei o pipa da Rafa Eu gravei só do Thiago Achando que era o Thiago que tava entrando Eu vi, na linha dos dois, assim Ele ia passar nos dois Ele me pegou um susto, mano Eu nem tinha visto Eu tava jogando naquele lá Então vai nesse, vai Deixa ir pro lado aqui Pô, pegaram o seu Você falou assim Ah, é meus amigos Vai pegar o pipa e vai devolver Devolver o quê? Botaram no alto, pô E eu fiquei na confiança É, bota fé nas amizades aí Ele deu até um tchauzinho pra câmera Eu já sei quem são Corta ele pra vingar Caraca, que susto, mano Não, os que tava assim Não checa eu nem vi Mano, ele ia cortar na mão, mano Vai Thiago tá carretilhando, rede Eita, filha Ah, que estira inteiro, mano Pô, eu achei que ele ia botar aqui da rua Ia ser mó da hora Bem melhor Ele tá carretilhando pra direita Então onde tá o cara? O cara tá lá em cima Vai descer Tá descendo Nossa senhora Já foi Nossa, rápido demais, né? Nossa, nem achei que ia pegar tão rápido assim Olha o míssel Nossa, não ficou vai longe Olha o raião que ficou frio, ó Tá mesmo Nossa Tá mesmo Que ali vai longe, hein? Olha um peixinho perto do meu que ficou lá, tá vendo? Vai longe, mas é seu, né? É Olha a rabiola como vai voando aqui o celular A rabiola tá nem em cima Eu falei, olha Ixi Sentiu uma linha lá nele e foi embora Ué, mas como? Vai ver a linha dele caiu no ninho Olha ali Nossa, mano Será que é aquele pipa ali na frente? Então, não sei Deu um pipinha bem pequenininho Não, que tal vai falar Vai parar o meu Vamos tentar entrar nesse aqui então, rei Olha ali, já parou Vagabundo Vira a rede Já que eu tô atrás Ai Nossa Não tem tempo de largar Não era nem pra fazer isso Pega a rainha Pega a rainha pra pelar Puta, olha como foi embora a coisa linda É? Cortei um e tomei um Vou colocar essa, Fá What's your name, então? Rafaídia Prazer, Rafaídia Prazer, Rafaídia Quer que eu segura? É bom que ele não gasta muito Oi Oi, Rê Pátis Será que eu consigo me vingar agora? Será que não? O Thiago tá preparando a Rafaela pra ter vingado É de xepa também do último vídeo Só usando xepa Quem viu o último vídeo saiu já com xepa Douradinho Vai Eu soltei antes da hora? A rabiola não vai pesar muito, não? Ah, ele viu assim, vai assim Soltei Parece que ele tá usando o cabelo Dá um truquinho aí da rabiola, Fá Como faz um truquinho na rabiola, Fá? Segura a rabiola! Como faz um truquinho na rabiola, Fá? Segura a rabiola Nossa senhora Estourolinha? Estouro Agora pegou Agora sim Corta ali Você tem que cortar lá Agora é a hora mais Aí só falta ela perder o dela também Corta a colinha agora Corta Corta Peraí que vai pegando um tema Corta Tá vendo? Não ficou nada lá Limpou Só ficou a linha Eita, o X Nossa Tá o X Não vai descer, Fá Puxa, puxa, puxa Puxa, continua Ufa Ufa O bracinho até cansou Pode isso, Arnaldo Tá vingado, rede? Tá vingado, rede? Olha o outro, ó Tá fazendo cagada já Ela vai entrar na salinha Quando eu tava pensando em desistir Porque tá escurecendo Subiu o peixinho E subiu o latão Como que vamos? Peixinho e latão Aí, ó Tá de igual pra igual Tem duas opções Ele disse que quer ir nas duas Quero só ver Tá de latãozinho Latãozão, na verdade Em comparação ao outro Que ele tava soltando Deixa eu ir pra cá Essa coisa tá bonita Brilhantão Vamos que vamos Deve pegar uma pressão boa Tá Tá Dá uma pressão menor Pra este vídeo O meu tá sem pressão nenhuma Tá descendo Eita, eita, eita Eita Opa 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 Tudo estiranteiro e rabioleiro Tinha que ser amigo do Thiago Tampou que eles tão comendo linha livre Desperto Ó o peixinho, o peixinho O peixinho tá morto, rapaz Passa, passa nele Tá morto, tá morto Acorda na sua cadeia Tá, tá, tá Sai, sai Deixa comigo Nossa senhora Eu vou tacar ali agora Pode ir que tô gravando Pode cortar, Thiago Tô botando fé em você agora Você é louco? Você passou com o peixinho bonito Vem, moço É só uma pipinha É só uma pipinha, moço Que lixinha Vai querer te mandar ali Vem comigo É uma disputa Vocês dois, hein Ele tá pensando É o Thiago Você vai passar na jaca dele Já, já Já sei Já te conheço Ele não quer deixar, não Certeza que o Thiago Ia fazer isso aqui Será que é aquele jogo da cobrinha Que você não pode passar? Não pode bater na cobrinha Nossa, que perigo Vou descer Ai Ih, quase que eu morro, gente Vocês viram? Vou ficar com a cobrinha na semeira Retilhada, retilhada Agora na direita Olha que rabioleiro do caramba, mano Botou pra rodar ainda Ah, agora é hora Minha nossa vingança Eu também vou pra cá Vai pra lá Eita, filma Puxa pra dentro Puxa Soca a linha Isso, tô deixando Cortamos Cortamos? Não Ainda não, tá na minha dele Eu não tô sentindo a linha dele não, mano Ah, Thiago Você não fez isso, Thiago Você tomou? O Thiago deu um pão mesmo E morreu Ah, Thiago Vamos trazer na nossa mão aí, Tombe Quer pra vocês lá, então? Quero, quero Traz, traz, traz Opa Opa, caiu da mão Ali, ó Voloteira aí, voloteira aí Pô, nós pediu ter cortado ele, Thiago Tá preso? O dele é dourado? Não, o dourado é do Thiago Ixi, tá preso o seu Aonde? Ali, na caixa d'água Atrás da caixa d'água E aí, gente? Eu vi, é triste Saiu Saiu, saiu E o dele não voltou, não, hein? Tá preso Tamo correndo aqui dando a vida, gente Pra ninguém pegar Capaz do motoqueiro pegar na nossa frente Eita A luz até assim deu Caraca, ninguém vai pegar? Que sorte Já tô morrendo Caraca Esqueça tudo Já tô morrendo Deu certo, hein? Quem diria Então é isso, gente Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tá pego Próximo vídeo de novo hoje Mandou muito Já se inscreve no canal Link tá no comentário Morri E o dele sumiu, hein? Ele tá aqui, ó Nossa, tô passando mal E aí E aí Obrigado.